Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala o que é o... Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos ver 10 coisas que a sua mãe nunca ia deixar você fazer. A minha provavelmente não mesmo, do Ted. Play! Hoje eu venho aqui pra falar uma coisa muito importante pra vocês. Desde quando eu comecei a morar sozinho, eu me tornei uma pessoa que não tem lei. Não tem lei alguma e vocês... Sem limite! O Ted tem lei sim. Ah, vocês tem lei mesmo? Eu tenho que provar pra você que não. Vocês estão vendo isso aqui? Só tem uma meia. E eu, se eu quiser, eu posso colocar meia por cima do tênis. Porque eu sou a lei. A lei sou eu! A meia em cima do tênis. Minha mãe sempre falou pra mim, Lucas, você precisa tomar banho. Mas cadê ela aqui agora? Cadê ela aqui pra falar que eu preciso tomar banho? Então sabe o que eu vou fazer? Pra ver esse chuveiro aqui, você filma aqui esse chuveiro lá. Eu vou dar o banho no chuveiro. Não faço isso de casa, esse é perigo. Você é alguém! Deve nem do chuveiro. Chuveiro! Chuveiro! Aqui, eu sou ali. Nossa, Ted, calma aí, mano. Olha, já tá... Tá revoltado com a vida. Ô, Ted, calma aí, Ted. Ô, mano, você tá muito estressado. Não precisa fazer isso. Falaram pra mim que se você fumar um cigarro, alguma coisa, dá uma abaixada na pressão, você fica tranquilo. Mas tá complicado aí, mano. Vai fumar um isqueiro? Não, mas não é você que fuma, não, Ted. Ted, você tá... Ai, eu falei, cara! Eu fumo ali, eu sou... Ai, que raiva que eu tô, mas eu fico logo... Cara, ninguém tá acreditando que eu sou ali, cara. Nem eu moro, tá aqui dentro da minha própria casa, tá acreditando, chega a dar até um calorão. Se eu fosse a lei, o ventilador ia ventilar meu rosto. Mas eu sou a lei. Mauro, vem ver que eu sou a lei. Mauro, vem aqui. Ação. Então, Mauro, você prepare quantas fatias de pão? Eu não tô com fome. Fatias de pão? Uma fatia de pão pra você, e depois eu faço uma outra pra mim. Nossa, Ted, eu não quero que você comecei, não, Ted. Por que ele não vai comer? Que lanche que é esse? Tá tudo cagado. A galera bonita, rapaz. Você bota o pão dentro da mortadela? Quem que faz isso, Ted? É pra que eu não dei lei, Mauro. Eu não vou, eu não vou comer esse pão. Ah, você vai comer? Comentou. Pelo amor de Deus. Ted, você tá perdendo as tripeiras aqui, pô. Olha isso aqui, mano. Ação. Então, você me bateu uma sede. Você tá com sede, Mauro? Não. Gosto de toadinho? Não, eu não gosto de toadinho, não. Tá, eu não quero... Que agonia. Nossa, que agonia, Mauro. Não quer. Eu não... Ela tá escrito pra abrir aqui. Eu sou a Neymar. Nossa. Você vê aquele pedido da pia, ele é besta, eu não aguento ele que se limpa, né? Ele é que ele mora só. Ele sabe, morar só não é fácil. Valei. Então. É bom que cabe quatro. O que eu tinha que fazer, meu? Dá pra sentar quatro agora, não só um. Caralho, essa bolete é um negócio que suja, que se não limpar, já pede na hora. Pera que a mão não limpa isso aqui, nem com escovinho, eu acho. Que que é isso, gente? Você quiser tomar um banho depois? Já lavei o sabonete, já lavei o judeiro. Só faltou enxugar o gel. Meu Deus, velho. Como assim vai cortar? Ah, isso aí é perigoso também. Não, esse plástico aí corta, filhão. Você abriu do lado mais difícil, é isso que eu tô entendendo? Ele é a lei, cara. Nossa. Que que é isso? O que que eu sou? É a geografia. Ele não suja, porque ele não tem mais de fazer. Você é a lei, velho? Nossa, não. Ele vai comer o centro. Nossa, velho. Meu Deus. Essa foi incompletamente. Antiprática. Todas foram. E esse óculos? É. Lucas Oliotti realmente é o dono da lei aqui do Brasil. Ele é o dono da lei dos Estados Unidos também. Do mundo todo. E você acha que ele se sente mal por isso? Nunca desrespeite a lei. Também clica no like pra mais esquete assim. Tá, acabou. Acabou do jeito que ele quer. Acabou do jeito que ele quer. É. Ele é a lei. Seus cliquem no like, porque ele mandou. Era um viral que eu queria muito que tivesse chegado. Eu sou a lei. Eu sou a lei. Com força, não é? Sim. Não chegou com muita força. Caraca, eu achei muito legal o crime fazer. É muita coisa que dá pra fazer, né? Então... Os links fizeram muita coisa legal. Eu não acompanhei tanto, então... Ah, o Ted mandou bem. É mais ou menos isso aí. Eu sou a lei. Você faz um negócio só invertido. Por quê? Porque eu sou a lei. Porque eu quero. É, eu tô reinventando aqui. Marca. Ficou show o Ted. E o Ted juntamente do Polado, pra mim, foram os dois melhores atores do... Youtubers of You. Também. Gostei muito deles. Mas o filme, em geral, ficou muito bom. Não é sua mãe e seu pai. Sua mãe e seu pai não vão gostar do filme. Vai você que conhece essa galera toda. Você vai amar. Igual a gente amou. É. Agora, quem não conhece a galera, realmente, não vai curtir tudo. Não vai entender as piadas. Aí vai ficar meio de fora. E não tem muita graça. Porque o filme tem ficado bom. E eles têm tentado explicar muita coisa. É, eles tentaram explicar muita coisa. Eles reinventaram como é a internet, na verdade. Isso é bem legal. Vale a pena assistir. Vamos lá. Se você já assistiu, deixe aí o seu comentário sobre a sua reação do filme. Antes de a gente fazer aquele vídeo que a gente tá prometendo um milhão de anos e ainda não fez. Mas essa aí é essa semana. Eu quero que chamar o... Se você gostou do vídeo, é aquele like. Se inscreve no canal. Um bom dia pra você. E até a próxima. Tchau.